E vamos encerrar hoje aquela série inédita que fizemos com Afrânio Luiz, o Pelé do futsal pianguense. Hoje vamos exibir Tchumé, que fica na Sibéria, a participação de Afrânio Luiz, sendo artilheiro em três oportunidades do Campeonato Russo de Futsal, primeira divisão. Ele é lembrado pela TV Cidade Verde e você vai viver agora esse momento junto conosco de Afrânio. Ele passou 20 anos na Europa. Vamos conferir. Em 2012, o Centro de Estudos Estratégicos da maior empresa russa de seguro elaborou uma relação com as cidades mais confortáveis para se viver na Rússia. O primeiro lugar da lista ficou com a cidade de Tchumé, que contou com a aprovação de 96% de seus habitantes entrevistados. No esporte, uma das forças da cidade é o futebol de salão. Vários investimentos e saldo satisfatório para uma modalidade que mexe com a população. Tchumé, que leva o nome da cidade, é um dos mais antigos e tradicionais do país. Estrutura de dar inveja a muitos clubes brasileiros. Sete própria no coração da cidade. Quem nos mostra essa mega estrutura é o pianguense Afrânio Luiz, que você viu na matéria anterior, deixando a Espanha para jogar na Rússia. Eu sempre digo, todo dia agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive e pelo que eu fiz. Porque não é qualquer um que pega a oportunidade que eu tive, sai para fora do Brasil sozinho e se firma como eu me firmei. Durante quase 20 anos eu estou fora do Brasil. A galeria de troféus do Tchumé é ultramoderna e completamente blindada. Bastante recheada, quase sem espaço para novos troféus. Depois da aquisição de Afrânio, foram diversos títulos conquistados, como o tetracampeonato de Praga na República Tcheca, eleito o melhor atleta do torneio internacional de São Petersburgo em 2008, e artilheiro em três edições seguidas do campeonato russo. Sempre com o piolguense, usando a tarja de capitão do time. O próprio presidente do clube, empresário Alexander Popov, cita o piolguense com bastante galhardia, quando é perguntado sobre a importância dele para o Tchumé. Há seis anos tivemos um time jovem, inexperiente. E aí chegou o Afrânio e soube ensinar aos nossos moleques como se joga futebol de salão, como se treina e como se comportar dentro de uma quadra do futsal. Nesta temporada, o Afrânio teve lesão séria, mas temos no Afrânio muita confiança. Em julho, termina o seu contrato. E vamos ver o que fazemos. A intenção nossa é de renovar por mais um ano. Atualmente, o Afrânio está convivendo com um dos momentos mais marcantes de sua vitoriosa carreira. Uma contusão séria que lhe deixou fora das quadras desde o dia 25 de março deste ano, disputando o jogo pelo campeonato russo. Foi justo no momento que o nosso time, mais uma vez, conseguiu classificação para a final da Copa. Eu estava bem, estava na lista dos hastileiros, muito bem em todos os aspectos. Então, quando eu me contundi, é como se o mundo estivesse desabado em cima de mim. Ainda se recuperando da contusão, Afrânio se contenta em ver os jogos de sua equipe fora de casa em seu apartamento, reunindo amigos e também as esposas dos atletas. Aqui, todos vibram intensamente pela vitória do Tchumê. E é em situações como essa que Afrânio passa a maior parte do tempo nas horas vagas. Quando não é em sua residência, os encontros com os amigos brasileiros, que defendem as cores do Tchumê, acontecem no mesmo prédio onde reside o Piauguense. A gente sempre reúne as esposas e os jogadores que, porventura, não podem estar junto com o time por lesão ou, às vezes, cartão, suspensão. A gente sempre reúne para assistir os jogos juntos. É bacana. A gente torce junto, sofre junto, tanto quanto eles. Acho que sofre até mais, né? Porque estar aqui, se sente impotente, não pode fazer nada. Não, não pode fazer nada. Não, não pode fazer nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho